E morreu o cantor Maurílio da dupla com a Luísa, aos 28 anos, em Goiânia. O sertanejo estava internado desde o dia 15 de dezembro, segundo reportagem aqui do site Pleno News, que diz mais, pessoal, fala que, na quarta-feira, dia 29, o cantor Maurílio, que formava a dupla com Luísa, morreu em um hospital de Goiânia. O sertanejo de 28 anos estava internado desde o dia 15 de dezembro, após passar mal durante participação na gravação de um DVD em Goiânia. O cantor sofreu uma série de paradas cardíacas no hospital e foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Mesmo o caso sendo grave, Maurílio chegou a apresentar sinais de melhora durante a internação e foi transferido do Hospital Jardim América para o Instituto Ortopédico de Goiânia. No entanto, o último boletim médico divulgou na terça-feira, 28, e informou que Maurílio apresentou piora na função do pulmão, após ser diagnosticado com uma grave infecção. Ele deu uma piorada hoje, trocados antibióticos, voltaram com drogas vasoativas, choque séptico, piorou o quadro pulmonar, disse o médico Vandervan Azevedo. Aqui tem a foto dela e dele. Maurílio formava a dupla com a Luísa e também diz mais na reportagem. Fala que o doutor Azevedo também confirmou que a traqueostomia havia sido adiada pela segunda vez, devido à infecção pulmonar. O procedimento estava previsto para acontecer quando o cantor apresentasse melhora. Ele estava entubado, independente de ventilação mecânica. Luana Ramos, esposa do cantor, procurava manter a fé, ainda nesta quarta-feira, 29, em uma série de publicações no Insta. Ela pediu orações e declarou que a última palavra não vem do médico, mas de Jesus. Então é isso, pessoal. Notícia triste aí. Infelizmente, morreu o cantor Maurílio da dupla com a Luísa aos 28 anos, em Goiânia. Lamentável mesmo, o cara muito jovem. É triste que a vida da gente é muito breve, né, pessoal? A gente tem que tentar aproveitar ao máximo, fazer o bem para as pessoas, dizer que a gente a ama, né, enquanto a gente está vivo, porque realmente cabe a reflexão, né? Está todo mundo de passagem aqui, né? Eu lamento muito, fico bem chateado ao ler essa notícia aí, né? E desejo que Deus possa confortar a família do cantor Maurílio, né? É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal.